Sabemos que amanhã vai ser um jogo bastante difícil. Sabemos da qualidade do aniversário, mas ao mesmo tempo é um prazer jogar esse tipo de jogos. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente veio aqui para fazer o nosso melhor e eu sempre acredito que em futebol tudo é possível. Hoje de hoje ficamos muito a chance de pegar o jogo como ele. E hoje damos para fazer a competição do jogo para fazer o jogo. Nós precisamos dar um jogo de futebol, mas sempre o jogo. Vamos lá em 2, 2. Vamos lá em 2, 3. Vamos lá em 5. Temos 1. Vamos lá em 2. 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 Sim, nós temos consciência que no primeiro jogo, a maioria dos gols, ali foram algumas falhas nossas, a nossa equipe em conjunto. Nós não podemos esquecer a quantidade de oportunidades para o marco, que tiveram a parte da parte. Sim, não é? Se 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 não é agir o marco na Incredible Dia, mesmo que os trabalhos são capazes de se manter no timeけて. Obrigado.